Meu nome é Gabriel Baliano de Mendonça, eu fui aprovado em Engenharia da Computação na Universidade Federal de Santa Maria, fui aprovado em Ciências da Computação na Universidade Federal de Dourados e fui aprovado em Gestão da Tecnologia da Informação na Faculdade de La Salle. Minha história no Colégio La Salle começou em 2014. Eu tentei uma bolsa de estudos aqui no colégio, consegui essa bolsa de estudos, entrei no primeiro ano do ensino médio, fiquei os três anos do ensino médio aqui, e eu só tenho a agradecer a instituição, porque aqui eu tive uma oportunidade de crescimento gigantesca comparada aos anos anteriores que eu estudei nas demais instituições. Esse interesse em tecnologia surgiu já no ensino fundamental, daí comecei a me interessar, comecei a fazer cursos e cursos e acabei gostando da área. E o ensino médio foi definitivo para isso, o ensino médio aqui foi onde eu decidi mesmo que era isso que eu gostava, era isso que me fazia feliz e era isso que eu precisava como profissional. A minha família foi essencial para a minha decisão de vir para cá, porque ela viu que eu podia oferecer mais, ela viu que eu tinha mais potencial para oferecer, mas essas instituições que eu estudava não puxavam isso de mim. Trabalhar nessa área me fazia feliz e a possibilidade de eu fazer esse curso ainda perto deles, aqui na Faculdade de La Salle, foi excepcional. surgiu a oportunidade para mim vir trabalhar no colégio, na instituição onde me formou, onde me fez escolher o curso que eu queria. Eles confiaram em tudo que tinham me passado, em tudo que tinham me ensinado e fizeram com que eu hoje me tornasse colega de trabalho das pessoas que me ensinaram no passado. As pessoas que me deram o suporte hoje são meus colegas de trabalho, então o Colégio La Salle me proporcionou, a Rede La Salle me proporcionou esses momentos de alegria, esses momentos de poder devolver a eles uma parte do que eles me deram, que foi o conhecimento.